Mas aí, pelo menos, é pra mim que pedir, né, irmão? Pode soltar, rapaz Uuuuh, vai em fundo Ah, o pé, o pé Uh, o carrozinho Mano, está bem Abre o guia, né Para trás Mano, está certo, pode liberar, mas está travando o balão, pode liberar Mas tem que soltar para cá, rapaz Não, ele está indo para lá, solta você Vai, solta Solta, solta Solta Libera, 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 pode liberar, libera, libera, agora ele vai Libera, libera, libera Passou Pode soltar, pode soltar Está colado aqui, ó Eu peguei, eu peguei Já pegou, já pegou Deixa, deixa, deixa Pode soltar Está solto, cara Não, está solto aqui também Soltou, ae Soltou, está no alto Opa Olha, aí, carroça Torra, solta Solta ele Mão da guia Mão da guia Mais um Vai, caralho É dois Está no alto Olha lá, boneco É dois Valeu Valeu, mais um É dois É dois, caralho Esse foi o mais rápido, hein Ah, é Caralho Está prendendo Olha o tamanho desse bagulho Olha o tamanho desse bagulho E aí E aí E aí E aí E aí